Meu patrão é japonês, meu patrão é japonês, o nome dele é Kumiama, seu Kumiama o pot é melvilou, haha eu driftei ali que eu fiz pohohohohohohohohohohohohohoho po publi 고�李 열so foi sómido Deu certo, eu acho. Não, 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 fui muito embrasado. É só isso? É só isso? Ah, sacanagem. Nossa, corrida foda. Nossa, super foda. Maneiro pra caralho. Maneiro teu cu. Maneiro teu cu. Não, o contra mesmo. Ai, cai dentro. Pegou, caralho. Dei sorte. Eu não dei sorte, cai aqui embaixo. Eu dei sorte. Eu tô em primeiro. Eu tô em segundo. Decidi aí, GTA. Ah, não deve ter que restaurar. A do deus, primeiro, em seguida. Mano, minha gamertag tá aqui no campo. Ih, o cara travou ali. Ih, o cara travou. Eu tô em primeiro. Adeus, otários. Beleza. Tá corrida foda, hein? Urra. Alguém tá no meu popote aqui, hein? Não sei, porque eu tô em nono nove. Deixa eu ver quem aqui é. Cauã. Cauã, sai de meu popote. Voar, voar, eu sou assim, livre do farol. Eita, vira, virou, virou, virado. Ainda estou em primeiro. Quer dizer, o cara vai me passar aqui na reta. Como assim? Como assim, não entendi. Ah, o papelão me fodeu. A carne te fodeu? É a carne. Porra, agora eu me fodi aqui sozinho. Ele tá de x-f, eu tenho a chance ainda. Eita, porra, quase. Vem aqui, calma. Tô morrendo. Te pego, moleque. Na curva sou mais eu, hein? Eu sou mais eu, você é você. O que eu falei? Que na curva eu sou mais eu? Já passei, filha da puta. Caralho, mano. Meu carro driftou na reta. Eu sou mais eu na curva, mas na... Por que que na reta ele tá passando o meu carro? Ah, mano, o poste me fodeu. Porra, o cara foi embora agora. Caralho, quebraram a grade do bagulho aqui. Caralho, eu vou fazer com o poste aqui. Sabia. Eu abracei o poste ali. Virou, virou, virou. Ah, agora já era, foi embora. Aqui no canto, virou também. Nossa, a ideia é aqui. Virando. Ô, mas que corrida escrota, hein? Ai, cara, aí. Fui no comentário quase que bati ali. Ai, o cara de Adder aqui, eita, porra. É o Silver? É, não sei. Ah, ele se fodeu. Ah, não. Ah, eu fiz merda. Roda! Eu fiz merda. Eu fiz muita merda. Ah, normal, quando você tá com o diarreco. Puta que pariu. Queada boa, tá. Caralho, vai que ainda tem o chance de ganhar ainda. Caralho, vai que ainda tem o chance de ganhar ainda. Caralho, vai que ainda tem o chance de ganhar ainda. Ih, rapaz. Tô chegando em todos os popotes aí. Ai, porra, foi agora. Tô em quarto ainda. Puta que pariu, eu tava em primeiro. Ah, não é possível nisso. Já pensei fazer live de Resident Evil 5.6? Já pensei fazer live de Resident Evil. Eu só mantei o Resident Evil. Cadê o ponto do checkpoint? Ah, mentira que tá embaixo. Puxa. Pago ali. Ah, 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 ah. Vamos, carro, vamos. Deu certo aqui. O que importa é que deu certo, eu tô em quarto ainda. Eu tô em sétimo set aqui, fudido. Ai, vai, mira! Nossa, peguei bem no finalzinho do bagulho. É, eu terminei em quarto. Puta corrida, bosta. Não, assume esse B.O. Não foi eu que chamei. Não foi eu que chamei, né? Não foi eu que chamei, não assume esse B.O. O Rombado Dela Merda. O Rombado Dela Merda. O Rombado Dela Merda.